Você está aí sozinha, eu também estou sozinha, então vamos juntar. Quem sabe entre um sorriso e outro a gente se afiniza e comece a gostar. Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão, que eu preciso carregar a pilha do meu coração. Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você. Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer. Tô vindo de um amor doente, cheio de ciúme e lamentação. Eu preciso carregar a pilha do meu coração. Que seja eterno enquanto dure, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que seja diferente. Que tenha alegria, que ponha fogo em mim. Quem é que não quer o amor assim? Que seja eterno enquanto dure, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que seja diferente. Que tenha alegria, que ponha fogo em mim. Quem é que não quer amor assim? Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você. Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer. Tô vindo de um amor doente, cheio de ciúme e lamentação. Eu preciso carregar a pilha do meu coração. Que seja eterno enquanto dure, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que seja diferente. Que tenha alegria, que ponha fogo em mim. Que venha abençoado por Deus, que venha abençoado por Deus. Quem é que não quer amor assim? Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que venha abençoado por Deus.